É louco, mano. Oh, o que é isso? O Felipe matou na faca, merece abrir mais uma. O Felipe matou na faca, merece abrir mais uma. Vai, Paulinho. Sua vez, Paulinho. Tem que vir um bom, mano. Tem que vir um bom, mano. O que é isso? O que? Uma grusa. Seu c... Meu Deus! Rapaziada, a ideia do vídeo de hoje é diferenciada. Tá ligado? O item mais inútil do CSGO. Quando eu fiz o vídeo, tava R$9. Não sei se é por conta do vídeo, agora tá R$20. Mas enfim, eu vou comprar alguns. Aí eu vou comprar R$30. O que é o que vai precisar? Meu Deus, é muito! Não, é, não. Pior que foi muito. Eu não preciso morrer. Nossa, pera que eu fui muito burro agora, velho. Eu não vou morrer 30 vezes, velho. Meu pai, a minha sogra deu um. Mas resumindo, esse item aqui é o item mais útil do CSGO. Por quê? Porque eu pagou R$20. E aí, se eu uso ele no meio da partida, eu dou pra uma pessoa da partida, alguém aleatório, uma skin. Só que assim, primeiro, porque ele é inútil. Que é uma skin que não é pra mim. Tô dando uma skin pra alguém. E é sempre uma skin merda. P250, 100 de Duny. Então você percebe que eu vou ganhar uma merda? Vai, deixa eu comprar R$20. Mano, acho que eu não vou... R$19, né? Eu já comprei um. Acho que eu não vou morrer mais de R$20. E é isso aí. Vamos lá. Tem, assim, pelo que eu vi, tem uma pequena probabilidade de dropar um item da hora. Mas é bem pequena. E esse item da hora, no caso, é a UMP Blaze. Que custa, tipo, R$20. Se acontecer, vai ser épico. E se acontecer, eu espero que aconteça com um dos meus amigos, né? Ou o Filipão, ou o Paulinho, ou o Felipeira, que eu vou jogar esse combo aqui comigo. Utilizando o cupom DOG, nesse mês de agosto, você concorre a nada mais, nada menos que uma Alpe Medusa de R$10.000. Além disso, nos próximos dias, eu estarei revelando três facas extremamente raras, três facas High Cheer, que serão enviadas para três usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG. Então usa o cupom, brand de formulário, ambos links na descrição. No Insane.gg, o que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário. Para o primeiro depósito, utiliza o cupom CACHORROM337. Para mais depósitos, o cupom DOG, 100% e 30% de bônus, respectivamente. E esse mês o sorteio é bizarro. 10 flips Doppler para 10 pessoas diferentes. Insane.gg, link na descrição o formulário também. E aí, pai? Eu tô lá, quem tá comigo? Puxa o palácio lá, Filipeão, confia. Você assina o perfil, cachorro? Assino, R$10.000. Caraca. Ou uma skin, R$20.000. Porque desvaloriza, né, Dario? Então, pra vender, tá ligado? Tem uma taxa. Zueira, assinam sim, pai. Tamo junto. Depois da partida, você assina lá. Assina, assina. Muitos B, laranja. Vou lá, vou lá, vou lá. Ó. Boa. É o pinador? Paulo, gostei da... Da brincadeira, mano. Calmou. Meu Deus. Tamo junto, tamo junto. Eu vou bangar a CT pra vocês. Banguei, Filipão. Vai, vai na frente que você tá miado. Deve tá Nilba, deve tá Nilba e vai o palácio. Da caverna, Paulo. Vou defusar, vou clicar. Eu tenho um kit, eu tenho um kit, bebê. Vai, tá liga, vai, tá liga. Ali, ali, ali. Você é louco, mó pinança. Mano, eu só não posso morrer. Ih, rapaz. Vou passar as calças, tá? É só a calça diferenciada. Esse round, mano, eu quero o Filipeira, o Harry Frozen e o Filipão. Os três na areia. Os três na areia. Meu Deus do céu. Isso vai ficar muito feio, mano. Pode ficar aí até o final do round de vocês. Confia. Nossa, olha as três armas que tá descendo. Então, eu vou lá B. Fiquem aí, que vai ser feio. Vai comer liga. Relaxa. Fica um escondido até o final. Janelão, janelão. Tem janela aqui, planeador. Pode ficar B por enquanto. Meu Deus do céu, mano. Vai ser B, vai ser. Vai ser. Já tá. Já tá B. Agora vocês vêm. Você é louco. Vou bangar pra vocês pular a janela, ó. Tá, vai, vai, vai. Banguei. Pinei. Vai. Esquece. Relaxa que eu já vou presentear um. Todo mundo compra, velho. Ó. Opa, ganhei. É o Medley. Não. Foi o Medley. Quem é o Medley? Abre o presente. Aí. Vai, vamos jogar sério, guys. Vamos ver o que ele ganha. Mano, só vem isso que merda. Sério? Sim. Por isso que a gente... Eu achei que ganhou. Pode ter liga. Já era aqui, rapaziada. Que isso, mano? Tô aqui, cachorrão. Ainda bem. O Patu rouco, mano. Não foi. Pega pé. Ferrou, Felipe. Nossa, você se fodeu, mano. Céu, louco. Que bang do caramba no timing, mano. Vamos lá, presentear mais um. Filipeira. Abre aí, abre aí. Viu o que veio? Boa, vai. Vamos ver. E o Nip. O que veio? Galil, hunting blind. Mano, aqui. Galil, caçando a sério. Tô falando, rapaziada. Só vem item bonito, mano. Não. Tem chance de vir um item legal. Mano, tipo, tem como vir uma ump blazer, vai. Tem que fazer uma renovada dessa, esse vídeo, não? Quê? Tem que fazer uma renovada dessa, né? Nossa, você é muito louco, mano. Ferrou, mano. Nossa, os caras me lotou, voa e esmocou pra mim há muito tempo. O cara foi bonzinho aqui comigo. Faz um medley aí, Paulo. Vamos fazer um medley. Vamos fazer um medley. Vamos fazer um medley, por favor. Põe o beat aí, Paulo. Põe o beat aí, por favor. Vai ter CT, velho. Não dá muita cara aí, não, mano. Beitei, beitei. Esquece. Você é louco, mano. Nossa. Você é louco, ó. Eu tenho que estar girando. Você é louco, mano. Não, eu já quero morrer porque eu posso dar presente. Não é possível. Nossa, nossa, nossa. Eu não morro, não, fio. Acariga, acariga. Vai só um medley consciente? Medley consciente, medley consciente. Põe aí, medley consciente. Vai começar não? Vai. É. Um recado para os jovens, rapaziada. Vai. Uou. Quando o assunto é droga e crime, jovem você esquece. Fica em casa, mano. Faz essa carreira no CS. Jovem não fica de bobeira. Se espirinuco ou de zera. Mano, sem encher a porra. Que coisa elegante. Vai fazer do seu futuro pior. Manda aí uma, Felipe. Eu vou mandar uma. Já matei na liga. Não tem problema. Não conta a gente que vai pra cima. Cê é louco. Cê é louco. Feito todo sentido. Presta atenção. Não vai pro perigo. Fica o caminho certo. Respeita a mãe e o pai. Porque as drogas não se traz nada de bom. Não raspais. É o medley consciente, rapaziada. Deixa o like aí e compartilha, tá ligado? Pra uma gravadora assinar com nós. Porra, que cantor ruim de jogo, hein? Puta que mais ou menos. Vai, Felipão. Faz alguma coisa com essa. Pé aí, Felipão. Porra. Cê é louco, mano. Tô gravando sim. Tô gravando sim. Eu tô sim, cara. Para. Ah, para. Não, eu tô sim. Eu juro, por Deus. Juro, por Deus. Juro, por Deus. Ajuda aqui. Espera aí. Tem aqui. Abre lá, abre. Passa pulando. Dá muito. Cê é louco. Aqui, rapaz. Vai, 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 vai. Mil mils. Que isso, Rian? Mano, eu só não posso esponver, rapaziada. Cê é louco. Cê é louco, mano. Medley do caramba. Vamos lá. Paulinho vai ganhar um presente. Galagon. O cara não abre, mano. O outro lá não abriu até agora, pelo que eu vi. Ele falou pra ele. Ele não chegou nada, Rian. Como não? Ele deve ter aberto três. Só pode. Vai, comprei a Alpe, guys. Vamos ganhar essa partida, pelo amor, mano. Cê é louco. Cadeira passou, hein? Boa, boa, Felipe. Peguei o meu. É isso, mano. Já passou, mostrou, mas... Ah, Rian. Vai tomando... Tô sozinho lá, Beto. Acredito que o Caberno desceu, chupa o laço. E eu, que eu tô lá. Tô fio fio fio, mano. Tinha ligado, tia ligado. Tinha um banco, Paulinho. Tá bom isso aí, Paulo. Vai, 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 Felipe. Você joga? Pode ir. Pega essa Alpe aí, caramba. Caixa de fogo tem. Paulo vai dar no scope. Basta. Tá louco? O Paulo tá querendo jogar, mano. É difícil, cara. Isso também. Não, ele tá bem louco fazendo o mesmo. Ai! Nossa! Que sorte! Ele odeia quando eu falo isso. Ele é trisante, Paulo. É, fica bravo. Ele fica bravo. Ele fica bravo. Sorte de caralho, joga muito. Eu não quero as penipulas. Ah, vou guardar, mano. Quero comprar outro presente não, mano. Tá lá no Palace, né? Crystal Palace. Passou L, passou L. Passou L já. Meu Deus. O cara tomou do melee. 2 L. 2 L eu vou ter que abrir, maluco. Ai, que time da porra, mano. Para o mercado. Confia, fio. Espera, espera, espera. Espera, caraca. O cara caiu, mano. Foi pro L, foi pro L. Sério, mano? O cara tá lá no L. Ah, deu. O cara tá com a movimentação da Lisa, velho. Mano, tio, eu tomei ilusão de ótica. Eu juro que eu vi o cara passando a ele. Mano, eu juro por tudo que eu vi o cara passando a ele, velho. Me chorou. Mano. Eu juro, eu vi. Paulo, vai de um anelão. Dá um pezinho lá. Demorou. Ó, o iGod tomou um presente. Tem rato. Tem rato. Pelo offer do meio, tá aqui. Cara, que da tática do vídeo aberta. Guys, comi meio, guys. Cê é louco. Cê é louco, mano. Presente aí pro Galegon de novo, mano. O cara tá ganhando presente adoidado. Aqui só o Felipe era devor. 3, 2, 2, 1. Cê é louco, mano. Que bala cagada, velho. Que que é isso? Você caverna, guys. Você caverna. Você caverna. Tem o meio ainda, o laranja skin. Tem outro palácio, Paulo? Mano, tinha um. Não sei se é o mesmo que cê matou. É, pra caramba. Sai, cheatado. Sai fora, mano. Tô cheatado. Tem mais aí? Tem mais aí? Tem mais aí? Coidado do vale. Ali, ali, ali. Cê é louco, Medley. Quem que levou agora? Ó, logo o Medley. Filha da mãe, mano. Tamo tomando um pau no AK2. Ó, o Medley. Ó o Medley. Gamas e skins legais, mano. Palácio é meu. Palácio é meu. Tem tapete de água, gente. Ó o Paulo. Boa. Boa, Felipe. Cê joga. Vamos juntos. Felipão, tinha avançado o Palácio há um ano, mano. Podia ir beijando. Cê é louco, mano. Que que três caras... Ah, não, mano. É daqui pra pior, meu irmão. Esqueci de abrir um no último round. Olha, abriu e deu pro Filipão. Abre aí, Filipão. Umpi Blaze. Cê é louco, mano. Ah, é bonitinho até, vai. Tipo, ah... Por isso que eu falo, velho. É o pior bagulho do CS, meu. Tem merda isso, velho. Tem meio. É o pior bagulho do CS, meu. Ó, pro nada, o que vier é lucro. Agora pra eu que tô gastando me de conta, já era, pô. Bomba base. Bomba base. Bomba base. Cê é louco. O cara bombou base, mano. Tomou, bebê. Boa honra em Pixar. Tá meio esse cara? Pode tomar isso, hein. Meio, Moscou. Sustas? Nossa. Relaxa, eu vou pegar uma caquinha. Info também. Info. Meio, meio. É claro que ele sabe, né? Esquece! Bora. Mano, vamos ganhar esse round. Nossa. Já achou a cara do cara. Mas por que não podia ser Felipe? Só posso ter, mano. Porra, para de ser assim, velho. Capitalista de... Passei palácio aqui, mano. Guys, nada palácio aparentemente, mano. Aparentemente nada palácio. Pra que da cara meio, mano? Cê é maluco, velho. Plantando aqui, mano. Bora aí, dá pra ganhar? Tá, calma aí. Vou só gravar aqui pra ver se pegou onde você tem. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou botar aqui a areia. Tá, areia. Vou bangar a areia. Peguei. Vou bangar uma lá pra você comer ainda. Tem vezinha. Tem vezinha clássica. Meu Deus, matei uma, mas tem mais. Meu Deus. Eu bango uma, claro. Mano, não tem mais nada, tem. Ótimo. Mano, ganhei pra pijama. Filipeão tá avançado, tá? Calaço, calaço, calaço. Tá, deixa eu jogar primeiro, Filipeão. Vou beitar você. Ah, eu posso morrer. Ah, ele vai morrer. Deixa eu jogar primeiro, Filipeão. Vai ter liga livre. Oh, ué. Ganhou uma Scar, meu, cara. Scar? Cê é louco. Tem uma que salva, mano. É verdade. Cê é louco, mano. Vai ser pouco por causa do Filipeão, velho. Pode voltar, Filipeão. Não, pra quê? Cê é louco, ele tá avançado. Mano, os caras não se decidem pra onde vai, velho. Cê é louco, Madley. Boa, Filipeão. Beu o round. Boa demais. Boa. Dei presente pro Luke. Só dá presente pros caras do outro time. Ah, não. O Luke é daqui. O Luke é o Paulinho? Nossa, o cara troca o nome pra nada, velho. Galil, mané. Bonita, né, mano? Ela é boa demais. É igualzinha. Tô falando. Esse presente aqui é o pior, mano. Spray da salva, né? Cê é louco. Imagina que pode vir Delor. Pô, vai cair o preço da Delor, mano. Boa, God. Eu vou colocar o cara de perto, né, vai. Nada é meio, galera. Filipe, quer bang pra você abrir? Caberna? Ah, tô sem visão. Abre caverna, Filipe. Abre caverna. Abre caverna. O Cidial tem que ser corajoso, Matinho. É, tá lá. Tira em cima da escada. Menos 50, ele tá. Pulou? Cara... Mano, que B é essa, véi? Não, não é possível. O cara tá bem juntado. Calma aí que eu fiz a smoke aí. Na direita da janela, na menos 91. Tem um atrasadaço, véi. Cê é louco, mano. Eu tô na smoke, mano. Não, não vou assistir, não. Galegon. Só esse cara ganha presente. Cover, Paulo. Belo cover, mano. Ó, ganhou um item azul. Todo mundo ganhou cinco e ele ganhou azul. Foi o melhor até agora. Ó, a filha da p*** tá zoando, mano. Tá ganhando de graça. Cê é louco. Ó, Van. Ó, se pulou, tá ganhando isso aí. Um Pinoyuru, japonês. Tem um A, tem um A. Ah, pulou, pulou. 26, 26. Ah, mano. Prende o bom, me dá. Ai, tentei barotar demais. Tentei ser muito bonito. Vai, vai, Luke. Vai, Luke. Vai, Luke. Vai, Luke. Esquece, mano. Meu amigo. Cê é louco. Vamos lá abrir uma. Quem vai ser? Filipão. Vai, Filipão. Esquece. É sua, bebê. Tec 9 em malha de exército. Cê é louco, mano. Que isso? O Filipo matou na faca, merece abrir mais uma. O Filipo matou na faca, merece abrir mais uma. Vai, Paulinho. Sua vez, Paulinho. Tem que vir um bom, mano. Tem que vir um bom, mano. O que? Medusa. Cê é o... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Mano. Que isso? Tá com o Katowicz. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vem com o Katowicz. Cê é louco, mano. Mano. Cê é o Navan. Cê é abre mais uma. Edivan, tá ligado? Bora, 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 bora. Oh. Ai, não. Cadê o dos ajudantes? Cê é louco, Medley. Não, 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 não. Foi o GL. Graças a Deus, o GL. Mano, tá acabando a partida, rapaziada. Não tem nem como morrer tanto assim. Então eu vou abrir aqui já, ó. Splinter. Caramba. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Caramba, titular. Meu Deus. Mano. O que é isso? Meu Deus. Olha isso. Só dá pra gente ir pros outros, mano. Ó, é opinador. É opinador. Abri o inventário aí, mano. Valeu. Ó, valeu. Tão bom que ele gostou. Sai da base, Felipe. Vamos começar, mano. Tô com você. Tá maluco, mano. Tem coisa que é inacreditável. Cê é louco. Vai, bora, bora, bora. Vou bangar. Taps. Só vai de taps. Você tem avançado aí, galera. Falácio. Cê é louco, mano. Vamos ganhar. Puxa B, puxa B. Vai, eu vou abrir mais um, rapaziada. Mais um. Ó. Felipeira. Vai, bora. De novo. Ah, sai fora. Mano. Mano. Que que é isso, velho. É impossível. Tio, é a primeira Dragon Lore Star Trek do mundo, velho. Cê é louco, mano. Nossa, mesmo é gabiú. Nossa, eu não sei que ganha pior, velho. Vai, bora, bora perder logo essa merda. Já era, velho. Esquece. Mano, é pra perder essa porra. Eu falei que é pra perder essa merda. Porra. Olha, mas você só dá. Não come, não. Olha isso. Tô falando que o vídeo dele foi ficado engraçado, velho. Cê é louco, mano. Uma caixa? Vou abrir, então. Sai. Ai, eu vou nem falar. Meu Deus. Cê é louco. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Dois e Dois Novos Todos os Dias. Tamo junto. Valeu. Paulo, eu tive uma ideia, mano. Vamos fazer uma troll. Eu vou te mandar um item na Steam, só que cê só vai abrir o seu inventário. Quando, tá ligado? Tá ligado? Cê entendeu? Cê entendeu o que a gente vai fazer? Entendi. Sacou? Ó, mandei a proposta. Aceita, mas, mano. Só quando eu falar já, você abre o inventário, tá ligado? Tem uma troll também, pode mandar a chat. Manda aqui. Ai. Nossa, tem uma troll, né? Tá, calma aí. Cê vai fazer depois dessa, Felipe. Calma aí. O Felipe tem um comandinho, né?